As boas notícias para quem gosta de pedalar no município não param por aí. A cidade possui mais de 90 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, locais como a Orla, bairros residenciais e vias comerciais, e atingirá a importante marca de 100 quilômetros em breve, beneficiando mais de 100 mil pessoas por dia que utilizam a bicicleta como meio de transporte. No verão, quando a cidade ocupa a quarta colocação na preferência de turistas de todo o país, segundo a pesquisa do Ministério do Turismo, o número de pessoas que utilizam a bicicleta aumenta ainda mais. Com todos esses números, o município já recebeu cinco vezes o troféu Cidade Amiga da Bicicleta e conta com diversas ações voltadas ao ciclista. Cidade Amiga da Bicicleta